E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse Daniel Crowley daqui que tá sendo esperado há mais de 10 anos, Decent, Lendas da Escuridão, ou Decent 3ª edição. Dos designers Karacental Dunkin e Nathan Rojack, lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, é um jogo que vai de 1 a 4 jogadores e o tempo de jogo depende muito da sessão que você tá jogando, da missão que você tá jogando ali. Já cheguei a jogar 2 horas e meia, 45 minutos, então é muito variável. E as mecânicas são cooperativo, jogadores com diferentes habilidades, movimento em grades, rolagem de dados e tabuleiro modular. O Ludopedia bota RPG, mas você não tá interpretando muita coisa ali não, não tem aquele diálogo de interpretar. E qual é a pegada do Decent? Pra quem ainda não conhece, ele é um jogo do estilo dungeon crawler, né? Aquele clássico que são aventureiros explorando um labirinto, pegando tesouro, matando monstro, upando arma, passando de índio e por aí vai. Na versão antiga tinha o Ben John Lord, né? Uma pessoa que jogava com o jogo. Dessa vez é um aplicativo que toma conta de tudo. Mas eu vou deixar pra falar sobre o aplicativo um pouco no bloco 2 e depois nas minhas considerações finais. Antes de a gente falar sobre as regras do jogo, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E assim que eu receber a notificação que você virou apoiador do canal, eu já te coloco no grupo do WhatsApp e você já vai estar participando de sorteios mensais por aqui. Então vai lá no PicPay e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra qualquer lugar do Brasil. Há turnos que agora tem três bolsas maneiríssimas pra caber a sua coleção com tranquilidade na hora que você for viajar, se você tiver que transportar os seus jogos com segurança. E lembrando que todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bacanudo, bonitão, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já dá aquele dinheiro da confiança, se inscreve pra fortalecer. Partiu o bloco 2. Então vamos lá, galera. Tô aqui, ó, montando o tabuleiro básico, tá? Com um personagem só e dois aqui pra ensinar a regra de visão e combate e árvores para interação. Esse aqui é o meu personagem. Cada jogador vai receber uma ficha dessa. Com um marcadorzinho de vida aqui pra você. Você recebe as suas duas cartas de arma inicial. Colocando elas, ó, aqui embaixo tem a opção de arma, que é o nível 1 delas. Eu achei isso aqui bem interessante, porque você tem as duas armas no desliv e você escolhe qual que você quer usar. E você pode gastar uma ação pra flipar isso aqui e trocar as armas que você vai utilizar no combate. Então eu vou escolher aqui que eu vou começar com um arco de madeira sanguínea. Então no seu turno você pode realizar três ações de cinco possíveis. Uma é a de manobra, que você pode usar os seus pontos de movimento pra poder movimentar. Os pontos de movimento ficam definidos aqui, ó, na ficha do personagem. Ele pode mover até quatro. Então eu posso pegar o meu personagem e mover quatro espaços, tá? Até quatro espaços no tabuleiro. Então é aquela regra básica de movimentação. Se tivesse outros companheiros aqui, eu poderia passar por eles, mas não posso terminar o movimento. E se tiver inimigos, eu não posso mover. O meu deslocamento vira zero. E lembrando, obviamente, que quando eu estiver movendo, eu não posso passar por cima dos inimigos, tá? Então eu vou parar meu personagem aqui. A outra ação é explorar. O que que acontece? Eu interajo com as coisas que estão no tabuleiro. Nesse cenário só tem duas árvores. Eu posso escolher essa árvore pra interagir. Quando eu escolho isso, eu vou lá no aplicativo, escolho a árvore e o aplicativo vai me dar qual é a minha interação com ela. Poder ser com essa árvore aqui também. Ou com outros elementos no tabuleiro. Poder ter um baú aqui, uma porta. Toda essa parte de interação é feita através do aplicativo. Agora a fase do combate. O meu personagem tá usando um arco. E esse arco, ele tem quatro de distância e dois de dano. O tipo de dano é perfuração. E aqui, ele tem as habilidades, se eu gastar fadiga pra colocar aqui, ele ganha uns bônus. Aqui tem os marcadores do jogo. A fadiga e esse simbolozinho aqui. Geralmente, eu coloco ela em cima dos marcadores, ou de arma, ou do jogador, pra fazer as ações extra dele. Só que vai ter um limite disso aqui. A linha de visão é simples. Eu traço do meio do meu quadrado até o meio do outro quadrado, se vê o jogador tá vindo ali. Esse inimigo aqui não é visto porque ele tá atrás da árvore, mas esse aqui eu posso atirar aqui sem problema nenhum. E lembrando que no aplicativo você vai fazer a movimentação também e ele vai te ajudar nisso. Quando isso acontece, você vai marcar o jogador lá no aplicativo, vai arrastar uma setinha pra cima do alvo. E com a arma que você estiver usando, ele vai te dizer qual dado você vai rolar. Então aqui ó, na ficha do personagem também diz, todos os dados de combate são os dados azuis, os dados de defesa são os dados pretos. Então eu venho aqui ó, pego o dado azul, é esse dado que eu vou rolar pro combate. Existem três tipos de resultados aqui ó, que é o raio, o mais e a estrelinha. A estrelinha é sucesso. O mais eu posso gastar fadiga, ou seja, pegar esse marcador, botar em cima do meu jogador e transformar o mais em sucesso. E o raiozinho geralmente é um poder especial, que pode ser o poder especial do jogador ou um poder especial que tenha na carta. Essa carta aqui não tem, mas tem várias armas que possuem algum efeito especial se aparecer o raio. Por exemplo, aqui ó, no jogador, eu posso somar um sucesso e em seguida eu posso sofrer um de fadiga e preparar uma carta. Que é liberar as cartas pra você poder usar de novo. A outra ação é a ação de preparação. Como eu falei pra vocês antes, várias cartas podem botar fadiga ou no jogador ou na carta de equipamento que você estiver usando. A preparação significa que você vai flipar essa carta pra usar o outro lado. Eu não quero usar o arco de madeira. Eu vou flipar pra usar a espada gêmeas porque eu entrei em close combat com os outros guerreiros alíneos, com os meus inimigos. Quando eu flipo isso, a fadiga vai embora. E isso é importante porque as cartas possuem um limite de fadiga que pode ter. Se você não zerar elas, você não pode mais usar aquela arma enquanto não zerar a fadiga. Então eu vou colocar pra cá. Aqui é o mesmo esquema, ó. Eu posso preparar pra flipar, me liberar da fadiga e eu jogo com esse lado agora do meu personagem. Que vão ter novos poderesinhos aqui. Lembrando que o Decent, grande parte dele é controlada pelo aplicativo. Os novos tiles que vão entrar aqui são avisados lá. E várias condições que podem acontecer no jogo vão ser avisadas no aplicativo e você vai executar nos personagens ou nos equipamentos. Não tem como jogar o jogo se você não tiver um aplicativo, um celular, um tablet ou um computador pra poder botar as informações ali. Inclusive é no aplicativo que ele vai dizer a condição de endgame e dizer se a partida acabou ou não. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Decent pela primeira vez? Ele não tem de um crawler cooperativo. Seria muito bom que todos os jogadores lessem as regras pra entender a funcionalidade de cada personagem seu. Qual é a rolo, né? Qual é a de cada um dentro do jogo. Qual é o que vai atacar de longe, qual é o que vai trancar, qual é o que vai curar, que vai dar suporte. Então seria bom fazer isso. Ter um entendimento individual do que é cada personagem. Tirando isso, tem que ter um aplicativo, tem que ter um celular, ou um tablet, ou um notebook, ou um computador, o que for pra poder rodar o jogo. Então essa é a minha dica, já separa isso antes. Nem pense em começar se você não tiver essas informações. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.4. O Decent não está entre os meus dungeon crawlers preferidos, né? Dos jogos desse estilo. Mas eu gostei muito do jogo. Achei bem interessante como ele evoluiu da segunda edição. Pra quem ainda não viu, tem um vídeo meu no Instagram, aonde eu conto minha relação com essa franquia. O Decent 2ª edição foi a primeira vez que eu me decepcionei com o jogo. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu vou fazer um resumo aqui pra vocês. Quando eu viajei há 10 anos atrás pra Las Vegas, o meu foco era comprar o Decent 2ª edição. Comprei, comprei expansão, cheguei aqui no Brasil e joguei, e achei muito ruim. Não curti o jogo, ainda tinha o esquema do dungeon lord, do cara que jogava com os outros jogos, com as miniaturas e tal, com os inimigos, né? E aquilo me deixou muito... me deixou triste. Eu fiquei decepcionado, real mesmo. Tanto que ele foi o primeiro jogo meu, moderno, de tabuleiro, que eu vendi. Eu vendi pro amigo meu que curtiu, eu comprei um outro jogo depois, e fiquei muito desapontado. Eu fiquei, porra, não é possível. É um jogo que eu tinha tanto potencial, ainda mais eu que vim do RPG, né? Porque os dungeon crawlers, né? Esse tipo de jogo, ele ganha muito quem jogou RPG na década de 90, né? Tanto que muita gente acha que Decent, ele é um jogo de RPG. Não é, ele é só um dungeon crawler pra você poder explorar. Mas enfim, era um jogo que me ganhava, que me chamava atenção, que eu queria muito jogar e poder ter. E eu sempre fiquei na expectativa pra saber como é que seriam as regras dessa próxima edição. E pra você que não tá acostumado ou não acompanha, todas as regras de dungeon crawler da Fantasy Flight, que é a editora gringa do Decent, eles são testados em vários outros formatos. Então, por exemplo, o Decent é a terceira edição, mas não é a terceira versão das regras de dungeon crawler dele. É uma evolução que já passou pelo Mention of Madness, que já passou pelo Impírio Assault, que era do Star Wars, que eles foram testando essa evolução de regras até chegar nesse ponto que foi colocado no Decent. E isso me ganhou, porque me incomodava absurdamente as regras, a forma como o jogo se desenvolvia, né? O gameplay do Decent, segunda edição, que me decepcionou absurdamente, que eu não queria mais jogar ele. E no Decent, terceira edição, veio suave, veio lindo. Eu gostei muito do gameplay, gostei muito de como o jogo se desenvolve. O esquema da cartinha, de você ter uma arma de um lado ou do outro, dentro de um sleeve, você gastar as fadigas pra poder ativar. Em dado momento, você precisa dar um refresh ali, né? Ó, esse turno eu vou me preparar, ou seja, eu vou descansar, vou zerar aqui a fadiga pra poder usar uma outra arma ou pra ativar um outro poder. Eu acho isso muito bacana. Gostei muito de como se desenvolve, de como o jogo vai evoluindo, coisa que eu não tinha gostado no anterior. Então, todo aquele problema que eu tinha lá atrás, de 10 anos atrás, morreu com essas regras novas. Não tem como negar que o Decent é um dos dungeon crawlers mais bonitos que tem no mercado. As miniaturas são lindas, as poses das miniaturas são bacanas. De batendo de frente com o Blue Raven, meu irmão, ele atropela. Se você pegar uma miniatura de herói do Decent e pegar uma miniatura de herói do Blue Raven, a do Decent bagunça. Bagunça, não tem nem pra trocar ideia. Mas aí vem, começa a vir os problemas do Decent. Primeiro, são só 16 missões. Então você vai pagar mais de mil reais, se bem que eu tô fazendo esse vídeo, um ano depois do lançamento, tá rolando uma promoção aí, que tá vindo abaixo de mil reais. Mas o normal é você pagar mais de mil reais pra um jogo de 16 missões. No custo-benefício com o Presas do Leão, que é o Blue Raven que são os mais novos, ele atropela. Porque lá são 25 missões, ele tá custando 500 pratas, 400 pratas. Você vai ser atropelado. Vai ter muito mais hora de gameplay ali, né, do que aqui. Mas isso eu tô comparando custo-benefício. Eu ainda continuo achando o Blue Raven como o gameplay mais interessante e tal. Mas no custo-benefício, o Decent fica pra trás. Ah, Fabrício, o Tom Blue Raven ganha em tudo? Na minha opinião, sim. Mas o Decent, ele é muito mais bonito. Isso não tem como negar. As miniaturas do Decent são sacanagem. São iradas. Mas eles perdem, o Decent, ele perde no custo-benefício. O Decent perde no transporte pro Presas do Leão. A caixa do Decent é gigante, mas não é maior do que o Blue Raven Pie. Se você for comparar com o Blue Raven Pie, meu amigo, aí, a carregar a caixa do Decent é mole. Mas ele ganha do Presas do Leão. Então, nesse momento em que a Galápagos tem o Presas do Leão sendo lançado e tem o Decent colocando em promoção, você tem um embate aí de uma dúvida absurda do que você vai usar. Mas é aquilo. Leve em consideração o custo-benefício. O Presas do Leão ainda continua valendo a pena. Uma outra coisa que não me decepcionou, tá? Na verdade, são duas coisas que não me decepcionou, mas eu ouvi muita gente falando e dou até um pouco de razão. Primeiro, o Decent, ele fugiu do cenário antigo que ele era. Então, a galera que curtia o lore, que curtia a história que era contada antes, isso mudou. Tem até gente falando que, ah, não é Decent, é um outro jogo com umas regras aí de Dendoncrawler que colocaram. Não vou entrar nesse mérito porque isso não me abala. O Fabrício não se abala com isso. Mas pra muita gente isso foi ruim. E um outro ponto que muita gente não gostou é o uso excessivo do aplicativo. O aplicativo, ele manda logo em tudo. Vocês viram aí no bloco 2, foi ridículo. Eu só tinha que mostrar ali. No aplicativo, tu vai clicar no quem ataca, vai clicar no quem defende, ele já vai dar o resultado, já vai dizer o qual é. Já anota tudo pra você, já disse se morreu, se não morreu, se tá doente, se não tá doente. Ele fala tudo pra você. Então, o aplicativo, ele é muito massivo em cima do jogo. E isso, pra galera, não vou nem dizer de purista porque eu não acho que o problema aqui seja o purismo. Porque eu entendo que é muito aplicativo pra pouco board game rolando ali. Então, pra galera que leva isso de uma maneira mais pesada, leva isso de uma maneira mais séria, isso pode atrapalhar. Então, até entendo. Eu não faço parte daquele grupo que não gosta de aplicativo no jogo de tabuleiro. Se veio pra ajudar, tá beleza. Mas eu concordo plenamente quando diz que no Decent, o aplicativo meio que domina tudo. Um lado bom que eu gosto do aplicativo é que ele guarda todas as informações entre uma campanha, entre uma missão e outra, ele salva uma campanha. Porra, no antigo era uma porrada de cartinha que tinha que separar, botar no saquinho separado pra não perder pra tu ficar ligado ali e aquilo era muito chato. E aqui tu já guarda tudo no aplicativo e resolve. Pra resumir tudo, o Decent só vale a pena pra aquela galera que curtiu muito o estúdio de Dendoncrawler, já jogou no Raven, que é uma experiência diferente. Ou aquele pessoal que veio do RPG do Dendons and Dragons que é um RPG bacana, novo, sacou? Tem um ano que foi lançado o Decent, mas não tem mais tempo de montar a missão, de ler livro de regra de Dendons and Dragons, montar a campanha, montar cenário, montar personagem, já pega o Decent que ele vem pronto. Eu não sei qual preço que tá sendo comercializado agora, mas eu ouvi falar em 800 reais, 600 reais, tá bem mais barato do que quando ele foi lançado, mas mesmo assim no custo-benefício ele perde pro Golden Raven. Então ele seria mais uma opção pra quem curte o estúdio do Dendoncrawler, tá? Mas se você tiver que ir pra um confronto direto, o Decent não se sustenta. Infelizmente, é um jogo lindo, a arte é linda, o gameplay dele é bem gostoso de jogar, o porradeiro, as decisões que você toma de usar arma, de usar poder, eu acho muito gostoso, bem bacana, mas hoje em dia, meus amigos, com a grana apertada, a gente tem que saber ponderar e escolher, né? Então meio que o Decent perde pra família com o rei. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, espero ter ajudado vocês aí nesse momento que o Decent tá no mercado com preço mais barato, mas enfim, espero que vocês tenham curtido, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação, beijão, forte abraço, se for sair de casa, mete-lhe a máscara, até mais.